Olá, eu sou Marco Fucuda e nesta videoaula falaremos um pouco sobre música. Este conteúdo faz parte do curso Estudando com as Tecnologias, promovido pelo Instituto UFC Virtual. E nesta videoaula, nós falaremos sobre educação musical a partir da contribuição do teórico inglês Keith Swanwick. E desde já eu gostaria de agradecer a você por acompanhar esse vídeo. Educação musical, breves tópicos. E esse é o assunto da nossa videoaula. Keith Swanwick é um teórico inglês, professor emérito da Universidade de Londres e é um dos principais nomes da educação musical na contemporaneidade. E o trabalho dele tem um foco especial em crianças e adolescentes e como eles se desenvolvem no aprendizado da música. Há uma imagem aí de inspiração da atividade musical para vocês. E vamos extrair da obra de Keith Swanwick uma porção dela, um trecho que fala sobre o modelo compreensivo de experiência musical. Como a música faz parte das nossas vidas, como experimentamos e vivenciamos a arte musical. Para isso, Swanwick propôs uma sigla que condensa os principais elementos desse modelo de compreensão da experiência musical. Técnica é todo o desenvolvimento de habilidades de uma forma progressiva, de destreza, que se desenvolve na caminhada que a pessoa tem na vida musical. Então, tanto pode ser para a voz, para o canto, por isso técnica vocal, como para o instrumento, a técnica instrumental. E na técnica são diversos procedimentos de como melhorar o seu desempenho. Então, para quem, por exemplo, toca piano, teclado ou violão, são exercícios para desenvolver a mão esquerda, exercícios para a mão direita e etc. Execução, que é o próximo tópico, é a performance, é como alguém executa determinada música. Então, está ligada à interpretação, a como tocar, como apresentar uma música. Composição está ligada à criatividade, à invenção, à improvisação que o professor pode proporcionar ao aluno por meio de jogos, dinâmicas, para criar músicas novas, o que vier na cabeça, o que você brincar com a voz ou descobrir com algum instrumento. Literatura. É o conjunto de livros, obras, que falam sobre música. Então, sobre história da música, teoria da música, são livros técnicos e teóricos que vão embasar conhecimentos sobre determinada época, da história da música, estilos e correntes e diferentes tendências da música do passado e do tempo atual. A apreciação é quando o professor promove uma escuta orientada. Então, ele pode tocar, ele mesmo, apresentando um repertório para os alunos, músicas que talvez eles não conheçam, trabalhando também com músicas que eles conheçam, como também pode trazer convidados para a sala de aula, grupos e outros artistas, para apresentar e fazer um debate com os alunos, levando-os também, por exemplo, para uma visita a um teatro, a um centro cultural, e nesses espaços da cidade, os alunos têm um contato com espetáculos, recitais, concertos, shows, e, a partir disso, estabelecer um diálogo, um debate sobre o que foi ouvido pela turma. Então, é uma escuta orientada. O professor, ele tem esse papel de mediação com os estudantes, da música, das artes, da cultura. Então, esse é um papel muito importante também da apreciação, de ouvir música, e trazendo ferramentas para o debate, de como o que foi ouvido e informações pertinentes. Bom, vocês vão observar que, entre parênteses, há duas letras. A letra T, de técnica, e a letra L, de literatura. Bom, lembrando que essa sigla é uma sigla em português, da obra de Swanwick. E elas estão, entre parênteses, por um motivo que eu vou já explicar. Para o autor, os três principais eixos que fundamentam a educação musical, em sua metodologia, são a execução, a composição e a apreciação. Então, para a Kids Swanwick, o mais importante é como se executa, se toca uma música, como se cria e como se ouve, se aprecia a música. Porque, nessas três dimensões, as pessoas têm contato direto com a matéria-prima da música, que é o som. Tem contato de produção e também de experimentação da matéria sonora, da mais abstrata das artes, que é a música. E aí, aí que chegam, chegamos naquele ponto da letra T, de técnica, e L, de literatura, estarem entre parênteses. Porque, para o autor, essas duas dimensões, elas são suportes no processo de ensino e aprendizagem da música. E elas não são fins em si próprias. Então, informações sobre a história da música, teoria da música, desenvolvimento técnico, habilidades, destreza, não são os mais importantes. São apoios para a execução, a composição e a apreciação. Para quem tiver interesse também, no inglês, a sigla original é CLASP, C-L-A-S-P, proposta por Swanwick. E, na visão do autor, os professores de música, em sua atuação, eles devem equilibrar esses cinco elementos nas suas aulas. Então, o professor de música deve separar diferentes momentos, diferentes oportunidades, para que as pessoas tenham contato com essas cinco dimensões da música. Que elas possam tocar, que elas possam inventar a música, a partir de vozes, instrumentos, e a manipulação da matéria sonora possam apreciar, também ouvir música, em diferentes estilos, ler sobre música, literatura, aprender a ler partitura, se for o caso, também, e ter contato com o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, na música, nas diferentes culturas musicais e técnica, dependendo muito da faixa etária, do contexto, se é uma classe de ensino fundamental, ou ensino médio, ou são alunos da escola especializada de música, nos conservatórios, ou o ensino superior, quer dizer, são diferentes, ou a igreja, são diferentes contextos de grupos que estão tendo vivências formativas na área da música. Então, os professores de música, eles têm esse papel como mediadores, como facilitadores desse processo de ensino e aprendizagem. Trago para vocês uma frase, um pensamento do Keith Swanwick, que é o seguinte, A música sem qualidades estéticas é como um fogo sem calor. São as referências bibliográficas de pesquisa para a gente desenvolver essa videoaula. E a gente deixa aqui para quem tiver interesse, quem puder, dar uma olhada para continuar pesquisando e descobrindo esse assunto. Está bem? Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês que vieram para assistir essa videoaula e desejar uma ótima semana para todos. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês.